Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe, com o vídeo número 161 de X-Plane 11. E bom galera, eu tô aqui com o Boeing 737-800K Fly-Firtual, para fazer um fowl, saindo de Brasília para São Paulo e Guarulhos, galera. Tô preparando com a aeronave, logo logo a gente quer cola. Começando a fazer o plano de fowl. Hum, hum. Tchau. 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 Senhores e senhores, sejam bem-vindos a bordo da Fly Linhas Aéreas Virtuais. Nossa tripulação tem o prazer de tê-lo a bordo. Observe o número de seu assento do cartão de embarque. Por medidas de segurança, acomodem as bagagens de mão nos compartimentos acima de seus assentos e as que não couberem abaixo da poltrona à sua frente. Agradecemos a preferência. Comandante, me avise pelo menu quando estiver pronto. Comandante, me avise pelo menu quando estiver pronto. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a bordo da Fly Linhas Aéreas Virtuais. Por medidas de segurança, permaneçam com o cinto afivelado durante todo o voo. Conforme demonstração, unam as pontas e ajustem-no ao corpo. Para abri-lo, puxem a parte superior. Retornem o encosto de suas poltronas para a posição vertical, atendendo o aviso de não fumar e verifiquem o travamento da mesinha à sua frente. Observem a demonstração do uso das máscaras de oxigênio, que estão localizadas acima de seus assentos. Em caso de despressurização da cabine, máscaras cairão automaticamente. Puxem uma das máscaras para liberar o fluxo de oxigênio. Coloquem-na sobre o nariz e a boca. Ajustem o elástico em volta da cabeça e respirem normalmente. Auxiliem crianças ou pessoas com dificuldade somente após terem fixado a sua. Informamos que seu assento é flutuante. Esta aeronave possui luzes indicativas de emergência ao longo do corredor, no teto e nas saídas localizadas em duas portas dianteiras, quatro janelas sobre as asas e duas portas traseiras. Localizem a saída mais próxima de seu assento. Solicitamos a leitura do cartão, contendo as instruções de segurança, que se encontra no bolsão da poltrona à sua frente. A partir desse momento, todos os aparelhos eletrônicos devem estar em modo avião até o desembarque. Meu nome é Sofia, chefe de cabine neste voo, e em nome da tripulação e de toda a família Fly, desejo um bom voo. Iniciando o puximento. Ladies and gentlemen, welcome aboard Fly Virtual Airlines. Note the seat number on the boarding pass. Please accommodate your carry-on luggage in the compartment above or under the seat in front of you. It is not allowed to accommodate it near emergency exits. Once again, we remind you that the hand belongings brought on board are the responsibility of the customer. Pull the top. Return the backrest of your armchairs to an upright position, heeding the warning not to smoke, and check the locking of the table in front of you. Notice the demonstration of the use of oxygen masks that are located above you. Oxygen masks will fall automatically. Pull on one of the masks to release oxygen flow. Put it on your nose and mouth. Adjust the elastic around the head and breathe normally. As these children are people with difficulty only after they have fixed yours. My name is Sofia, and in name of Fly Airlines and all my crew, I wish you have an excellent flight. Thank you. What's the problem here, guys? A great idea. A great idea. Operação completa. Acione o frio de estacionamento, por favor. Rebocador já desconectado. Pino removido. Vou finalizar a frio esquerda. Vixe você em breve. Tenho bom voo. A good idea. A good idea. A good idea. Vamos lá. 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 Amém. 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 Triculação. Pouso autorizado. Amém. 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 Então é isso galera vou terminar esse vídeo por aqui se gostar não tem seu like se não for inscrito se inscreva no canal falou.